Aquele momento, ele me chamou duas vezes e eu não estava entendendo o que ele queria falar. E aí eu cheguei perto, pensando que ele iria falar alguma coisa, alguma provocação e tal, e ele falou, pô, me dá a camisa, depois do jogo. E aí eu falei, pô, claro, na maior da simpatia. Eu acho que por isso que ele me deu aquele presente, porque ele estava esperando a camisa, e aí depois, na sequência, ele me deu aquele presente. Mas, não, a maioria dos jogadores, eles vinham pedindo a camisa durante o jogo, e aquele ali foi mais um momento que ele pediu. E no final do jogo, eu não dei a camisa para ele, porque ele estava tão desesperado em ganhar a camisa, ele viu o primeiro, que foi o João Felipe, e o João Felipe deu a camisa para ele. Aí eu acabei dando a camisa para o zagueiro. Você deu duas camisas para o Watson, né? Duas camisas para ele. É o cara que te bateu no jogo. Ele me bateu, então, no primeiro tempo, ele pediu a camisa, eu falei para ele, você me bate e depois você quer a camisa, né? Mas aí ele tinha um argumento legal, já fez dois gols, né? Você está feliz. Aí eu estava feliz mesmo e acabei dando a camisa. E aí E aí E aí E aí E aí